Jornal da Manhã. Estúdio Fantástico. Spots para Rádio e TV. Chamadas para shows e boates. Vinhetas e aberturas. Jingles e muito mais. Com as melhores vozes do Brasil. Fone. Zero noventa e cinco nove noventa e um doze oito quatro oito dois. Estúdio Fantástico. DJ Roberto Campos. Ele é fantástico. DJ Roberto Campos. Ele é fantástico. Good evening to everybody in the house. Vámonos! 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 Blanchet, 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 blanchet. Venha! Come on a lot! Música 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 DJ Roberto Música 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 DJ Roberto Campos, ele é fantástico 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 DJ Roberto Campos DJ Roberto Campos, ele é fantástico 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 Lute! Reflita! Seja alguém! FIGHT! 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 Sub-Zero, wins! Shenzhou, wins! Soya, wins! Scorpion, wins! You suck! A palavra é lutar! Não ande pra trás, seja inteligente e capaz Pra ter o poder da decisão, ser forte, ter opinião Ultrapassa as barreiras e saia do tédio Pra cada problema existe um remédio, batalhe Deixa escorrer o suor, bola pra frente e seja o melhor Lute! Fatality! Lute! FIGHT! 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 Lute! FIGHT! 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 FATALITY 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 Oh, 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 oh DJ Roberto Campos, ele é fantástico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Holy sex and full control Big river is watching you Unlock your brain and save your soul No more lives, no more per due life Ain't a perfect system Takes the end of fight for freedom Keep the faith, you gotta keep the faith You better keep the faith and run away Música 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 Run away, run away, run away and save your life Run away, run away, run away if you want to survive It's time to break free, run away, run away You better break free, run away Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It will turn all right It's a rainy day It's a rainy day Yes, the bad times in life is like a telephone You never know when it will ring But when it ring, just pick it up and receive When you finish, put down the receiver and carry on Cause the sun will always shine It's a rainy day It's a rainy day Oh, it's a rainy day It's a rainy day Oh It's a rainy day Yeah, the sun will shine It's a rainy day It's a rainy day It's a rainy day It will turn all right It's a rainy day It's a rainy day It's a rainy day Yeah, the sun will shine It's a rainy day It's a rainy day It's a rainy day It will turn all right It's a rainy day It's a rainy day Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.